A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau Mais doce que canjique e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau Mais doce que canjique e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce E se eu fosse fazer uma lista dos doces que ela faz lembrar Teria o doce de leite, paçoca e chocolate quente Também faz lembrar da goiabada, do pé de moleque marmelada Bolacha de nata e de polvilho e bolo de fubabroa de milho A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau Mais doce que canjique e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce E se eu fosse fazer uma lista dos doces que ela faz lembrar Teria o doce de figo que eu mesmo panhei no meu pomar Laranjada, mangada e geleia, de amora, pimenta e morango Bananada e marrom glacê, doce de abóbora tem que ter Mas que vida boa pra gente viver A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau Mais doce que canjique e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce A vida com Deus é doce Mais doce que pamonha e curau Mais doce que canjique e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce A vida com Deus é doce Mais doce que canjique e arroz doce, mais doce que o 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 doce que